Vite Dance As boiadeiras hoje tão atualizadas Vestidinho tatuada, salto alto e Louis Vuitton Já deu recado que hoje ela saiu de casa Emboscada cachorrada, doida pra se divertir Joguei um papo baixinho no ouvido E ele já tá me chamando de baby Tá me chamando de baby Viu que ele ainda não viu nada Eu falo, você fala Imagina se ele soubesse A potência que tem essas minas Nem deixava a galopa por cima Nem deixava a galopa por cima Imagina se ele soubesse O tanto que essas minas é maldosa Roça, roça tudo nelas que elas gostam Imagina se ela soubesse A pegada que tem o caipira O pochão que eu dou no cabelo E as paradas que eu faço com a língua Se ela soubesse O tanto que o bruto é foda Roça, roça tudo nelas que elas gostam Você pode galopar a noite inteira Joguei um papo baixinho no ouvido E ele já tá me chamando de baby Tá me chamando de baby Isso é que ela ainda não viu nada Eu falo, você fala Imagina se ele soubesse A potência que tem essas minas Nem deixava a galopa por cima Nem deixava a galopa por cima Imagina se ele soubesse O tanto que essas minas é maldosa Roça, roça tudo nelas que elas gostam Imagina se ela soubesse A pegada que tem o caipira O pochão que eu dou no cabelo E as paradas que eu faço com a língua Se ela soubesse O tanto que o bruto é foda Roça, roça tudo nelas que elas gostam Você pode galopar a noite inteira Recompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Vite Dance Tati e o Zaki E o Zaki na voz